Fala aí gurizada, tudo tranquilo? Olha só o que nós compramos aqui para a dona XT, vou trocar agora, tirar essa pedaleira original dela, que é uma pedaleira muito estreita, né, emborrachada, colocar uma pedaleira mais larga, tá, e com cravinhos aqui, porque essa pedaleira aqui gurizada, ó, ela é muito lisa, tá, com a bota, até com tênis, botina, escorrega demais, tá, é muito desconfortável andar em pé na XT com esse tipo de pedaleira emborrachada, né, quem lembra aí da Malaya, eu tinha tirado a borrachinha da Malaya, a Malaya tinha um bom suporte, né, bem largo aqui, mas a XT não, tá, então eu comprei no Mercado Livre e vou instalar agora, vamos ver como é que fica. Esse modelo aqui não vem com nada, só vem a pedaleira, então tem que aproveitar o pino, a mola e a trava, vou mostrar aqui para vocês, ó, tem que aproveitar tudo isso daqui, só troca a mesma pedaleira. Tá rigorizado, tá instalado, não ficou assim perfeito, ela ficou solta, tá, porque eu não consegui entortar a mola, cara, e a mola, né, a pressão da mola aqui era para outra, ó, e ela não tem, mas, vamos ver, tem que conseguir outras molas, aí eu troco só a mola, e se eu não conseguir a mola, eu tinha que conseguir entortar isso aqui, mas, por enquanto, vai ficar assim, pelo menos, o suporte aqui do pé já melhorou 100%, né, e a gente não vai sentir ela vibrando nada, porque, é, a gente tá sempre com o pé na pedaleira, né, isso aqui vai vibrar, se eu andar sem o pé na pedaleira, olha a Mili. Então, gurizada, para terminar a saga aqui da pedaleira, né, a pedaleira continua frouxinha assim, porque não troquei a mola, tá, mas, o veredito sobre essa pedaleira aqui, quase mil quilômetros depois, é, super aprovado, né, ela parece ser muito boa, muito forte, uma pedaleira da Anker, tá, usada em moto de trilha, tirando esse detalhe, ela não bate, o cara tá sempre com o pé aqui, mas, né, de qualquer maneira, ela, se a moto deitar, ela vai, vai deitar também, então, é, basicamente, para isso, tá, pedaleira super aprovada, ela é bem leve, né, então, não, 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 peso a mais aí na moto, é, asfalto, já andei com terra com ela, né, andei com terra hoje aí com ela, e, super recomendo, gurizada. E aí, não queria terminar esse vídeo aqui antes de, de poder rodar assim com a moto e, e dar uma opinião mais verdadeira aí para vocês, mas, é isso, tá, show de bola, resolveu o meu problema, é, eu não gosto de usar pedaleira com borracha, né, porque eu uso essas botas com, alguma garra para poder ficar bem instável na moto, né, tipo, e aí ficou, show de bola. Valeu, gurizada, era isso, a gente se fala, até o próximo vídeo, fui! E aí